Bandidos roubam um carro no setor marista, mas são perseguidos pela polícia militar. Um deles acabou se dando mal. Acompanhe. Essas cenas são o resultado de uma perseguição policial. Uma pessoa morta e outra ferida. Marcos Vinícius Malaquias Rabelo morreu na noite de ontem na Avenida Bernardo Saião, no setor centro-oeste aqui em Goiânia. De acordo com a polícia militar, a vítima, juntamente com o menor, teria roubado um carro por volta das 11 horas da noite de ontem no setor marista. Os suspeitos fugiram e, na fuga, trocaram tiros com a polícia. O carro onde os suspeitos estavam acabou batendo em uma mureta na Avenida Bernardo Saião. O veículo ficou totalmente destruído. A PM conseguiu retirar o menor de dentro do veículo, mas o maior acabou morrendo no acidente. O jovem está preso na Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais, a DEPAI.